Pergunta 441 Quando o estático manifesta o desejo de deixar a terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? Muito boa, né? Por quê? O que é o instinto de conservação? É um instinto que todos nós temos, orgânico, que faz com que a gente tenha o impulso primeiro de conservar o corpo. Então, eu estou passando, vejo alguma coisa aqui, de relance me lembra um animal peçonhento, o impulso é pular, tirar a mão, tirar a perna, porque isso é o instinto de conservação. E nós temos isso, o medo da morte e tantas outras coisas, né? Também tem o instinto de conservação, não só o instinto de conservação, tem a consciência pesada, outras coisas e tal. Mas, está lá. Então, o instinto de conservação nessa história, aí, a resposta dos espíritos. Então, é aquela questão, caramba, poxa, lá é melhor. Nós discutimos isso na pergunta anterior, né? Caramba, o que eu estou fazendo aqui nesta festa? Festa estranha, com gente esquisita, eu não estou legal, né? Então, como diria a música do Renato Russo, quero voltar para o meu lar doce lar. Ou, aquele que não tem, falar, ah, que coisa linda, eu gostaria tanto de ir para lá. Então, ele pode querer ir para lá, mas ele sabe, quanto mais purificado ele é, ele sabe que ele tem uma missão a cumprir, né? Então, essa é uma questão importante da gente não perder de vista. O espírito tem as tarefas a cumprir. E, se ele fere as leis naturais, tem que ter a reparação, o arrependimento e a expiação dessa falta. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí, o espírito, comentando esta pergunta, ele diz assim, o corpo físico é uma esponja que absorve o magnetismo inferior. O corpo físico é uma esponja. Então, ele absorve o magnetismo inferior. de muitos deslizes do passado. Cuidemos dele e seremos felizes. O tempo é o alívio cósmico de todos nós. E a dor é a caridade de Deus, manifestando de forma para que sejamos felizes. Sua ajuda na irradiação do amor. Então, vamos lá. Primeiro, o corpo é o corpo, ok? Magnetismo inferior, o que é isso? São os bons fluidos, maus fluidos. Magnetismo inferior pode ser para ele mau fluido. Tá. O que é magnetismo inferior? São fluidos. Já estudamos isso, já repetimos várias vezes e não vamos tratar aqui. Aí, ele diz, né, que... De muitos deslizes do passado. Então, peraí, os meus deslizes do passado viraram um magnetismo inferior que o meu corpo atual vai absorver. Que misticismo é esse? Os meus erros do passado eles estão aqui na minha consciência em forma de pensamentos. Esses pensamentos podem ser de boa ou de má qualidade. Por exemplo, eu errei no passado, mas eu tenho bons pensamentos. Sei que eu desejo reparar o mal, que eu desejo, que eu me arrependi do meu erro. O meu erro do passado não traz magnetismo inferior nenhum. Pelo contrário, traz magnetismo superior. No sentido aí, eu estou usando a palavra dele ali. No sentido de que eu estou plenamente desejoso de pagar a minha dívida, de me ajustar com as leis naturais e seguir. De onde saem os maus fluidos? Não tem maus fluidos nenhum. Errei, errei e acabou. Como diria o filósofo, o bom cabrito no berra. Então, acabou. Então, esse negócio de um erro do passado virou magnetismo inferior que o corpo atual vai receber como uma esponja. Já estudamos um pouquinho sobre essa questão no... Sonnambulismo. Sonnambulismo.